Salve, salve minha tropinha, aquele explique, eu mesmo pegando a reação, voltei de novo naquele explique sardeira, brechei, bolagem de belim na régua, pegou a visão? Então, familiar, se liga só, o parceria, o Carlton, lançou um som, pegou a visão, e o amigo pediu pra nós fazer um react do bagulho, o nome do som é Jordan, tá ligado? Eu não sei qual é o bagulho, mas como, eu quero que vocês me acompanhem, pegou a visão? Então, rapaziada, comenta aí embaixo e vê o que vocês acham, tá ligado? Se vocês acharem maneiro, dá uma moral pro parceiro, tá ligado? Naquele explique, é um fortalecendo o que é isso, vamos dividindo na parada que o bagulho é coito. Ele fala em esqueleto famoso, não amigo artista, foda-se o meu Deus. Amigo artista, não, amigo famoso, vários cicletes no jardim, depois que o pai virou o topo, para as notas. Mano, eu quero o SK no topo, lucrar um ano todo, no nome dos neguim que na mesa o alimento é muito pouco. Joga mais grave, KS na track, nunca vou dar vez a me quando aperta um rack. Eu vou no leque, só lança a hit, domina o mundo do trap. Num time só crack, muito investimento em cada set. Outra vez do retorno eu te mandei, look, me style, liga, SK no tudo, ou se tiver vir. Faz o que eu faço, são gols, quando vem investimento e retorno, se perguntam se eu sou louco. Bairro escuro pira, meu som te anima, inspira, no chão o anima. Aqui não é parque de diversão, muitos caem nessa ilusão. Aqui trouxe esperança, inocência no olhar, o destino foi o cavernador do dragão. Aqui é diversão, sofrimento daqueles que são desaborecidos, a música salva. Os que não tem nada, além do pão de cada dia e aquele índio, tá com o coração gelado. Esquina fria, já tá um dia virado, monogomia. Espírito tá fraco, cachimbo tá carburado e a vontade de morrer e viajar. Aumento pouco a cada dia. Entre elas, uma vez no creio, sujeito de preto e uma morte te convoca sem a vibra. Eles só não chacemate, eles só não matemar. Pra aqueles que tentam passar a perna, perna longa assim. Encapa com a língua e cai na própria cova, nem preciso cava a sua cova. Pois o seu nome no caderno tá escrito. Sonhei, tentei, eles falam que eu conto. Tô me matando aquele dia pra fazer virar esse sonho. Já sei como é que faz. Eu sonho, eu te conto. Três horas da madrugada, eu sei aceitar. O primeiro lugar que eu vou botar esse sonho. O primeiro lugar que eu vou botar esse sonho. Ixi, rapaz, ai, 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 brabo, brabo, papo reto. Ai, Cautinho, amassou, cria, papo reto. Gostei pra caralho, produção também ficou maneiro. Eu só achei que a voz tinha que ficar um pouquinho mais alta, tá ligado? Porra, mais um pouquinho mais. Mano, sensacional. Amassou, tá de parabéns, viado. Todo respeito. E você, família, quem curtiu o som do parceiro, faz o seguinte, dá moral pra ele. O link da música dele vai estar aqui embaixo, tá ligado? Você dá aquela moral, curte, comenta, compartilhe. E como? Aqueles piques. Use e abuse sem moderação naqueles piques sardegos. Consome o som do melão igual vocês bebem cerveja, já é? Eu vou me retirar porque hoje tem jogo do melão e, ó, partiu casa, ferro.